Anos atrás, pouca beleza Hoje a novinha tá princesa Gata demais, R7, não é brincadeira Ela toca até minha meia, meia Anos atrás, pouca beleza Hoje a novinha tá princesa Gata demais, R7, não é brincadeira Ela toca até minha meia, meia Mas que tá em cima da meia, meia Cortando de giro dentro da viela Ela poupou, pra mim eu teiteitei Pra ela poupou, pra mim eu teiteitei Pra ela mó veneno, passei nas antigas Dei volta por cima e dou chave de cabra Ela poupou, pra mim eu teiteitei Pra ela Poupou, pra mim eu teiteitei Pra ela